Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, consoladora, que tanto tem a nos ensinar. Nos fortalece na nossa vivência, no nosso dia a dia e que possamos ter uma reunião de muita tranquilidade e harmonia e que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam intuídos e inspirados por esses amigos espirituais que com certeza aqui estão. Graças a Deus e que assim seja. Quem vai vir? O Austin? Bom, vamos começar com o Austin então, falando sobre cuidar do corpo e do espírito. Boa noite a todos. Muita paz aqui em que todos nós estamos, pela nossa vontade, pelo nosso interesse de entender e compreender cada vez mais. O corpo nosso, o nosso corpo, é um precioso recurso e Deus nos oferece a cada um de nós para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, para auxiliar a nossa capacidade de avançar e existir com entendimento e compreensão. Mas segundo a ciência, o corpo é dividido em três partes, cabeça, tronco e membro, de forma anatômica, né? É do ponto de vista anatômico. E do ponto de vista morfológico, em tecidos, em sistemas. E tudo isso vem trazer o que ao nosso entendimento? As diferentes partes que compõem o nosso organismo. As diferentes partes que compõem o nosso organismo físico se interrelacionam e produzem, funcionam em uma ou mais outras atividades, se relacionando nesse processo ao qual nós estamos utilizando. Mas também milhares de reações químicas também sofrem esse nosso corpo, de maneira contínua, direta. E a maioria, sem nós, nos percebemos. Está acontecendo milhares e milhares de reações químicas na captação de energia para podermos mover, no processo de nutrição do nosso corpo, em nosso movimento, na recuperação de algum ferimento, de alguma doença. E para manter a temperatura nossa, do nosso corpo. Então, observamos que esse corpo nosso, ele trabalha, ele funciona, ele interage em uma complexidade imensa. Imensa. Pelo estudo e pelo seu desenvolvimento, ao longo de várias gerações, foi desenvolvendo esse corpo. E hoje nós estamos utilizando ele. sem perceber, várias reações químicas, várias interações estão ocorrendo. E a nossa capacidade, nosso desenvolvimento tecnológico, intelectual, nos faz olhar para esse corpo, esse ser vivo, e ver quantas reações ele produz. Isso nos auxilia, nos ajuda a entender, a interagir sobre esse corpo físico, ao qual todos nós utilizamos para interagir no nosso planeta, aqui, atual planeta Terra, ao qual todos nós estamos encarnados. Mas esse corpo nosso tem algumas curiosidades interessantes e que nos ajuda a refletir sobre essa interação desse corpo. As artérias nossas, nossas veias e capilares, se somadas e esticadas, vai dar uma extensão de 100 a 160 mil quilômetros. Olha só que coisa interessante. Capaz de dar duas voltas ao torno da Terra. Uma pessoa adulta pisca, em média, 25 mil vezes por dia. Mas essa quantidade vai depender do humor da pessoa, do estado de saúde da pessoa. Olha só essa interação interessante. E o nosso sorriso, sorrir. Ao sorrir, nós estimulamos alguns hormônios. A adrenalina, a serotonina, a endorfina. E esses hormônios nos ajudam a aliviar a dor, a diminuir a pressão sanguínea. Ajuda-nos também a melhorar a nossa memória e diminuir. E evitar rugas. Olha que interessante. O sorrir, o sorriso. Observamos o quanto a nossa interação com esse corpo provoca vários estímulos e várias situações. Nós observamos muito bem que para sorrir é algo que é do espírito. Para piscar e tudo mais, a saúde, o humor, depende do espírito. Não depende do corpo físico, nem das reações químicas que vai promover o humor ou vai promover as rugas. Mas é o espírito ali que vai estar interagindo. E observando isso, nós vemos pela sua importância que o corpo deve ser preservado, deve ser cuidado. Para que não haja nele, venha concorrer, a um desgaste prematuro. Para que ele venha a perder, a desagradar antes do tempo necessário. E para isso, precisa de cada um de nós nos dar conta disso, nos interar sobre isso. e para a doutrina espírita, o corpo físico e o espírito são seres, esferas distintas. Não são a mesma coisa. São esferas distintas. E essa compreensão, a doutrina espírita nos traz sempre a nos esclarecer, a nos fazer entender e compreender essas dimensões. E a utilização que a alma no corpo pode, através desse recurso do corpo físico, utilizar para se desenvolver. E a nossa reflexão de hoje será uma mensagem. Uma mensagem do Espírito Jorge. Lá em Paris, em 1863, que vem falarmos, falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Essa mensagem dele, lá em 1863, ela continua atual. Ela continua viva na nossa atualidade. ela continua patente e serve para cada um de nós, para nós, na sociedade nossa. Nós, habitantes desse planeta Terra, nós que aqui estamos agora encarnados no conjunto, já que fazendo a soma dos cálculos de quantas pessoas já encarnaram, quantas já habitaram essa Terra. Está na casa dos 18 bilhões de pessoas que por aqui já passaram. Vamos agora ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Uma mensagem do Espírito Protetor. Jorge, vamos aqui. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Indagou ele. Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementais e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, o corpo e a alma. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Porque observamos aqui que existem necessidades diferentes da alma e do corpo. O embate entre eles parece inevitável e difícil de chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, neste caso, o dos acetas que desejam abater o corpo e a dois materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em que parte alguma? E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são recíprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as ideias de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido ou é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornar-lhes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não! A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submetedes o vosso espírito. dobrai-o, subjugai-o, humilha-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Aqui observamos essa mensagem do Espírito Jorge falando sobre os acetas e os materialistas. Os acetas naquela visão de mortificar o corpo para que possa purificar a alma, para que possa se tornar cada vez mais espiritualizado. subjugando o corpo, enfraquecendo o corpo, fragelando o corpo, como se um corpo estivesse ali o seu atraso, a sua ignorância, a sua incompreensão. Por outro lado, está o materialista, que é o Espírito nada, tudo é o corpo, é o corpo que funciona, é o corpo que decide, é o corpo que escolhe, são os prazeres da vida, do corpo, é que é o cerne, que é o centro das atenções, que é o objetivo dele viver, viver a vida, aproveitar tudo o que é, curtir enquanto estou aqui, porque depois não há nada, não tem nada. E há aqueles indiferentes, aqueles que são mortos, e uma coisa, a outra, estou vendo, não se coloca, não se posiciona, e assim caminha. Observamos aí que Jorge falou logo no início que os objetivos, as necessidades do Espírito são umas e as do corpo são outras. E na nossa compreensão, no nosso nível de capacidade de entender, compreender, nós vemos que realmente são necessidades diferentes. Isso é patente, isso é estar claro, conseguimos distinguir isso, mas não é tão fácil existir, caminhar na nossa jornada, na existência, com esse entendimento sendo ali praticado, atuando nesse entendimento, nessa compreensão, sabendo dar ao corpo as suas necessidades e ao Espírito as necessidades que requer e necessita, para que ambos possam alcançar o equilíbrio. E é esse equilíbrio que nós estamos sempre à procura, a trabalhar, a desenvolver, porque esse corpo ao qual nós estamos hoje investidos, esse invóculo corporal, é necessário, é imprescindível para o nosso crescimento na faixa de compreensão em que todos nós nos encontramos no reino da criação, nessa escala evolutiva ao qual nós encontramos nesse estado evolutivo. E essa compreensão, essa bala que ele traz hoje em 1863, é atualíssima, essa informação. Requer de nós um entendimento e uma compreensão ampla, um entendimento amplo para que possamos entronizar, essa compreensão para que possamos tornar as nossas atitudes, as nossas tarefas, o nosso jeito de ser e de vivenciar e usufruir das coisas materiais e das coisas espirituais de maneira equilibrada. Nem tanto ao corpo, nem tanto ao espírito, ao equilíbrio. Porque, se estamos encarnados nesse plano material, é também para que possamos também desenvolver, usufruir das nossas habilidades, das nossas competências e das possibilidades que esse corpo físico nos dá ao espírito encarnado de agir, desenvolver as suas capacidades, a sua compreensão. E nessa reflexão, todos nós devemos sempre pensar e analisar o que se faz necessário. Vira e mexe, nós estamos sempre correndo atrás da saúde, do equilíbrio da nossa saúde. mas Deus não está correndo atrás. Deus está constantemente aparelho, em parelho, lado a lado, vigiando e orando e trabalhando para que ela permaneça, para que ela tenha uma continuidade. Mas, muitas das vezes, é a dor, é o sofrimento que nos faz despertar e correr atrás para fazer, para fazer o exame, para controlar o peso, para controlar a glicose, para controlar isso, aquilo e aquilo. E, muitas das vezes, também estamos também ao analisar, ao deixar de lado a espiritualidade, o entendimento do Espírito, os valores espirituais, deixamos de lado. E quando nos vem de encontro a nós alguma situação em que mexe no nosso íntimo, estamos titubeando, estamos fracos, nos sentimos amparados por uma compreensão ou por um entendimento necessário para que mantenhamos formos, firmes e fortes. é na perda de um ente querido, é na situação, é no fragelo que nos abate à nossa sociedade, é uma doença que chega e uma alegria que chega também ao nosso lar, à nossa casa, trazendo luz, trazendo alegria, trazendo coisas diferentes, como a chegada de uma criança, a qual devemos também saber lidar com esse serzinho que ali chegou, que também é um espírito encarnado e um corpo ali frágil, pequeno, bonito, que a todos nós ao olhar sentimos ali próximos, querendo pegar, tocar, brincar, mas que é uma alma, é um espírito que ali está a desenvolver, nos trazendo alegria e para isso temos que ter a compreensão para saber lidar com essas várias situações da nossa existência, da nossa vida. E nessa compreensão vamos agora no livro dos espíritos, lá na lei de conservação. porque quando Jorge fala aqui, ele fala também da lei de conservação também, porque nós temos esse corpo e temos que tratar dessa nossa conservação. E vamos ler aqui algumas questões interessantes para analisarmos como se cruza, como se interrelaciona essas obras fundamentais da doutrina espírita a vir de encontro ao nosso entendimento, vir de encontro à razão para nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso despertar, na nossa formação do quanto nós podemos caminhar, do quanto nós podemos olhar para o horizonte, não apenas com a nossa medida, com a nossa regra e achando que a nossa medida, a nossa regra é todo o universo, é tudo que está aí. Não, nós temos que sempre avançar em nosso conhecimento, sempre que avançar na nossa análise, utilizando sempre os critérios necessários para não nos iludirmos, não nos enganarmos, mas para cada vez mais elucidar questões tão necessárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E aqui, na lei de conservação, está aqui no capítulo quinto, lei de conservação, está lá, privações voluntárias e mortificações. É o que os acetas, né, nesse processo, pratica, privações voluntárias. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Perguntou Kardec. Responde os espíritos, sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Pergunta a ele, o homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar. Se este não for conquistado, as expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. Então, o bem-estar, observamos aqui, ele é salutar. Mas tendo como medida e equilíbrio isso, que não seja nada que requer do outro tirar a força do outro, nada que enfraqueça as forças morais. Aí nós começamos a entender que o bem-estar que nós almejamos e queremos tem que ter seu equilíbrio. Não só o equilíbrio de não ser excessivo, do excesso, mas também do equilíbrio das questões morais para que possamos estar no bem-estar, mas produzindo um bem-estar que seja sustentável, que seja na medida correta e certa, equilibrada, para que possamos estar sempre produzindo, trabalhando. pois o ócio é necessário, mas o ócio tem a sua medida para que possamos utilizar a nossa capacidade de criatividade, nossa capacidade de imaginar, de pensar, de criar, porque todas as coisas que nós temos aqui materialmente aqui foram coisas pensadas, imaginadas, além de existir fisicamente essa cadeira, essa mesa, esse computador, esse jarro d'água, pois alguém sentiu a necessidade de beber água, mas chegou um ponto que não bastava parar a mão no rio, no riacho, e pegar água e trazer de encontro a boca. Viu-se necessário produzir algum aparato, algo que pegasse a água lá e levasse para longe daquele riacho e lá desce para alguma pessoa ou ele beber posteriormente mais tarde. E esse trabalho, essa imaginação é o homem na sua capacidade intelectiva, na sua capacidade de imaginar e de pensar e de nisso trabalhar sobre a matéria e transformar essa matéria nesse processo. Na 720, pergunta Kardec, as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazer o bem aos outros e tereis maior mérito. Observamos aqui que pode-se fazer as privações, mas desde que essa privação seja para produzir, para auxiliar a outro, para que possa lhe auxiliar ao seu entendimento, ao nosso entendimento, ao nosso crescimento. Não basta fazermos privações voluntárias, macerando o corpo ou nos distanciando da sociedade, não querendo se envolver com as questões, para ali, através de um movimento, coisa, almejarmos a elevação espiritual. almejarmos o entendimento. Não, é no contato, é uma privação que procura ali auxiliar o próximo. Eu privo de uma coisa para auxiliar aquele que necessita de algo. É um processo de desenvolvimento, de troca. Porque quando nós doamos algo de nós, do nosso escutar, do nosso falar, um algo, um bem que nós temos para outro, está ali ocorrendo uma troca, quando é um desprendimento sincero, sem o interesse por trás, que receber algo em torno. Porque existirá ali uma interação nossa com aquela outra pessoa, com aquele outro ser vivo. E essa interação, ela repercute por todo o universo. Ela não fica só restrita àquela outra pessoa com a qual nós estamos interagindo nesse processo. Não. Repercute. Porque tudo no universo está ligado. Tudo no universo está ligado. assim como o nosso pensamento, que não está circunscrito ao nosso corpo, à nossa caixa ucraniana. Não. O nosso pensamento, ele vai. Ele atinge dimensões e distâncias incomensuráveis que não podemos imaginar ainda. Mas que a doutrina espírita já nos traz alguns entendimentos e compreensões sobre isso. Quando analisamos a prece, a oração, o quanto ela pode alcançar, as dimensões que ela pode ir e ajudar. e o quanto ela influi e interfere no fluido universal, qualificando, dando qualidades necessárias para que possa colaborar com a providência divina. São essas situações que nós devemos estar sempre despertos a entender e a compreender que as mortificações, elas devem existir, mas desde que seja algo proveitoso, um recurso que tenha uma utilidade no processo nosso de crescimento e de interação com os outros. Na questão 720, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma ilusão. uma ilusão. Então, observamos aqui, sim, a privação dos prazeres é inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Então, a gente tem que fazer privações? Vamos fazer privações das coisas inúteis, das coisas fúteis, das coisas que não são mais necessárias para nós. Se tiveram a utilidade de ter dado fase, época da nossa existência, sim, ótimo. Vem no bom momento, era necessário, mas que agora, na altura da nossa caminhada, não se faz mais necessário estarmos associados a isso. Então, vamos fazer a nossa privação. E nesse processo, ele diz didaticamente fazer isso, se priva, mas das coisas que são inúteis. Na 721, a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sobre algum ponto de vista? Aí responde os Espíritos. Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que a pratica ou impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarça. Submeter-se a privações no trabalho para os outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Assim, observamos um ponto de equilíbrio e de impedimento que devemos ter. Se tivermos que realizar alguma privação, que privamos daquilo que é inútil, daquilo que é supérfluo e que não necessita mais da nossa atenção, do nosso uso, da nossa utilidade. Porque pode cair num vício, pode cair numa situação desequilíbrio da nossa saúde física e corporal. e a encarnação da alma no corpo material é necessária a seu aperfeiçoamento. Pelo trabalho, pelo corpo, pelas idades que o corpo tem, nós trabalhamos, pois precisamos nos alimentar, precisamos de um abrigo, de todo um processo. E para um abrigo, para se alimentar, nós sabemos que temos que trabalhar, temos que agir. E o trabalho faz o quê? Que fomentemos a inteligência, desenvolver a nossa capacidade de inteligência, de fazer, de produzir, de estar inserido em uma organização, em um conjunto de pessoas produzindo algo, construindo algo. E nesse processo, nessa necessidade do corpo, nós nos colocamos a caminho, nós nos movemos. Mas chega um ponto também que precisamos adquirir a inteligência, mas adquirir também qualidades morais. Para que essa nossa inteligência desenvolvida num aspecto, nas coisas da matéria, tenha o equilíbrio moral, o entendimento, o comportamento ético, moral, o comportamento das relações sociais para que haja um equilíbrio. Para que essa inteligência, ela seja uma inteligência funcional, sustentável, ao equilíbrio de toda a ordem de coisas. Seja nas relações humanas, seja nas relações com o meio ambiente, nas relações com a natureza e nas relações com o conhecimento. para que tenhamos o equilíbrio com o conhecimento que nós temos. Porque se não tivermos o equilíbrio moral, o entendimento, o equilíbrio, muito conhecimento, ficaremos afogados, asfixiados por tanta informação, por tantas informações, mas sem saber trabalhar, saber o que é essencial, o que é útil, o que é inútil, o que é supérfluo, aonde que eu devo aplicar esse entendimento, aonde que eu devo aplicar esse conhecimento e tantas outras coisas mais. E nesse processo de crescimento, entendimento, é o que nós vamos trabalhando. Nesse equilíbrio da necessidade de tratar do corpo, de cuidar do corpo, de nutri-lo, de trazê-lo ao bem-estar, à sua higiene, à sua boa alimentação, o equilíbrio dele, mas também do espírito da minha alma a compreender o conhecimento de si mesmo, o conhecimento interno, o conhecimento das leis, da natureza e como se regem as leis da natureza sobre nós, sobre os seres vegetais, animais e sobre todo o universo que está a nosso entorno, à nossa volta e o universo que se encontra dentro de nós. Então, cuidar do corpo significa nutrir, higiene, exercícios e alimentação, tudo isso sem exageros, no equilíbrio, na medida certa. Pois nós não precisamos, no horário do nosso dia a dia, o corpo não precisa recarregar, não precisa o corpo ali se restabelecer para que possa, numa nova jornada, estar desperto e agir. Assim também, tudo tem que ser sem exagero. E evitando vícios, não importa quais sejam esses vícios, devam ser evitados, pois eles são danosos a nós. Pois eles são danosos não só ao nosso corpo físico, mas também à nossa mente, também aos nossos pensamentos, também às nossas atitudes, às nossas questões psicológicas, também pelos vícios, ficam atrapalhadas, ficam desorganizadas. E uma coisa começa a interferir na outra. Uma interfere na outra, num movimento em cascata. e para quebrar isso, temos que ter a força, o entendimento, a compreensão e uma força sobre comum, do íntimo da nossa alma, a compreender, entender isso e dar um basta. A parar, a entender e caminhar em uma outra direção em que o equilíbrio, a conscientização e a harmonia façam-se presente. Se nós queremos restabelecer e caminhar numa direção da felicidade que tantos nós procuramos, sempre. Porque como procuramos a felicidade, ninguém pergunta por que você quer a felicidade. Que cada um de nós nesse mundo, na existência, nós buscamos a felicidade. E a felicidade nós sabemos que é um bem-estar, é uma paz interna, uma integração com o todo. Mas que devido à nossa ignorância, ainda procuramos a felicidade em algumas coisas poeriques, algumas coisas perecíveis, mas pela nossa incapacidade de compreender ainda. Mas nós estamos avançando no conhecimento, no entendimento e na compreensão. Então, nós vemos que nas coisas materiais, não só no corpo, está ali a sede, o objetivo da nossa felicidade. Está muito além do que isso. E esses bens materiais, os recursos materiais do nosso corpo são recursos que Deus nos dá para desenvolvermos a nossa inteligência, desenvolvermos a nossa capacidade moral para avançarmos cada vez mais, para sermos um ser espiritualizado e continuar agindo, a trabalhando, a desenvolvendo nas nossas atividades. Então, temos que observar o nosso equilíbrio e a nossa atenção. Não tanto a musculação do corpo, um corpo forte, sarado, nem tanto também a espiritualização e o corpo nada. Não, é o equilíbrio necessário, pois estamos encarnados num corpo fabuloso, um recurso indispensável para que possamos interagir nessas existências e caminhar para desenvolver a nossa capacidade intelectual e nossa capacidade moral. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. E esse equilíbrio é que devemos procurar sempre em nossa visão, nossa caminhada, nos orientar para ele. E hoje, a inteligência é nossa, nós temos tantos equipamentos tecnológicos a auxiliar a saúde, equipamentos que andam na nossa palma da mão ou andam no nosso pulso para medir o nosso corpo, nossa temperatura, nosso batimento, nossa glicose, nosso isso, disso, disso, daquilo, um monte de coisa, também temos que ter atenção à alma que está ali operando esse organismo. Atenção à alma, ao que ela necessita, ao que ela almeja, ao que ela precisa trabalhar a desenvolver novos hábitos, novas características, novos pensamentos mais sadios para que possam interagir nesse corpo físico, trazer a saúde e caminhar com mais força, entendimento. Então, alimentação, movimento, ação, atitude e bons pensamentos, boas atitudes, são indispensáveis para o nosso desenvolvimento, para a nossa nutrição, enquanto seres espirituais encarnados nesse corpo material. Uma boa noite a todos e que possamos refletir, assim como o Jorge trouxe lá em 1863, essas informações tão atuais nesses dias de hoje, que a nossa compreensão e a nossa visão da vida e das realizações possam se fazer presente. E se hoje nós não temos a saúde zerada, bonitinha, harmoniosa, mas que façamos por onde? Equilibrá-la, mantê-la aonde que está, não deixar progredir e vir a doença, mas que se mantenha ali e que o nosso comportamento, a nossa atitude mental seja diferente, seja de uma pessoa saudável, de entendimento e compreensão saudável, independente do corpo estar ferido, independente do corpo estar no processo de doença, doente, mas que a nossa mente possa estar desperta. Porque sabemos o corpo e o espírito são seres distintos, não são a mesma coisa. A alma, ela já preexistia antes da existência desse corpo físico ao qual nós estamos agora utilizando. e após a desagregação desse corpo físico, a alma continuar a existir. E quais percepções, sensações nós queremos ter? São aquelas atitudes e pensamentos que nós estejamos agora trabalhando, laboreando, mesmo na dor, no sofrimento, na alegria, no nosso dia a dia. A forma como nós enfrentamos as situações, o aspecto de entendimento que vai fazer a diferença nessa nossa jornada evolutiva. uma boa noite a todos e que possamos dar prosseguimento ao nosso estudo sempre. Bom, agora vamos passar para a nossa irmã Ângela, que vai falar sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, vamos nesse tema aí, porque nós não estamos aqui na Terra abandonados, largados, jogados aqui e se vira não. Existe uma constante intervenção de Deus nos nossos atos, conforme ele colocou muito bem. Temos um corpo, nós temos que cuidar desse corpo, porque ele nos foi dado para termos a chance de progredir. Então, temos que ter consciência, sim, que somos seres espirituais em uma experiência terrena. A nossa verdadeira essência é espiritual. Nós somos seres espirituais. Não vamos passar pela vida achando que estamos aqui apenas para curtir as benesses que a Terra pode nos oferecer, não. Nós viemos a Terra, esses pequenininhos que estão chegando aí, eles têm uma tarefa a desenvolver aqui. Eles têm que aproveitar essa estadia, porque é um espírito numa experiência na matéria. Então, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Ele não coloca nada, não colocou nada aí no planeta à toa, só para embelezar os nossos dias ou para nos trazer preocupações ou isso ou aquilo. Não. Tudo tem uma razão de ser. Nada na bondade de Deus é destituído de valor. Tudo tem um objetivo, tem um porquê. E a gente tem que observar isso, ter olhos de ver. Porque se a gente não observar, nós vamos perder essa nossa grande oportunidade que estamos tendo. Então, quando crianças, temos uma ideia muito material de Deus. É aquele velho sentado num trono, pelo menos essa ideia que passavam lá atrás para as crianças. e hoje nós temos que observar que a coisa é muito diferente. Ainda temos uma ideia muito pequena de Deus diante da grandeza desse Pai. Nós não fomos criados, eu já coloquei aqui, volto a dizer, nós somos seres únicos. Ninguém é igual a nós. Ninguém é criado igual. Partimos de um princípio único. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém, nem mesmo nas suas impressões digitais. Todos nós somos diferentes, existe alguma coisa diferente. No planeta nós somos mais de sete bilhões de seres vivendo aqui. Cada um fazendo para Deus os seus pedidos e as suas solicitações. Então imagine se esse Deus de amor e misericórdia não tivesse uma lei que regesse isso tudo. Ele não está ali preocupado com a Jane, com a Eliane, com o Rogério. Ele criou as suas leis e as suas leis são sábias e perfeitas e funcionam para todos da mesma maneira. Sabemos que a Terra é um planeta insignificante diante da grandeza do universo. Na questão 55 do livro dos espíritos está assim, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, responderam os espíritos. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade, creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, Kardec, lá no início, questão 55, diante de mil e dezoito, dezenove, em algumas edições. Então, é bem no início do livro quando ele se preocupa em perguntar, porque realmente todos os globos, está lá, um pesquisador, segundo o astrônomo Carl Sigam, só na Via Lá que já temos mais de cem bilhões de estrelas, onde, segundo estimativas, há pelo menos cem mil planetas com possibilidade de vida inteligente, considerando ainda que há bilhões de galáxias com trilhões de estrelas, onde há provavelmente idêntica quantidade de planetas com espíritos encarnados ou desencarnados. Então, isso aí é coisa muito grande mesmo. A gente perde até noção da grandeza desse Deus que é Pai de amor e misericórdia de todos nós. Quanto mais se ampliam o conhecimento, mais longe vemos a grandeza de Deus. ainda nos falta desenvolvimento moral para entendermos os seus desejos. Confúcio, que viveu de 551 a 479 antes de Cristo, há mais de 2.500 anos, responde a um dos seus discípulos. Olha que interessante. O discípulo dele pergunta, como haveremos de servir aos espíritos e aos gênios, mestre? E Confúcio responde, para que preocupar-se em servir aos espíritos e aos gênios, quando nem ainda estamos com disposição para servir aos homens? Olha só, 2.500 anos antes de Cristo. Lá se vão mais de 4.000 anos. Olha bem! Então, já havia essa preocupação com os discípulos de Confúcio em querer saber como iam servir aos espíritos e aos gênios. E ele sabiamente explica que a gente não está nem disposto a auxiliar ao semelhante, ao próximo. Então, realmente, a gente tem que ter uma noção muito pequena de Deus para entender isso aí. Confúcio foi um reformador de costumes na sua época. Bastante elevados eram os seus conceitos. O fato de ter ensinado a bondade, a caridade, todas as virtudes e ainda dar às suas palavras um sentido excessivamente prático. Ele ensinava a vivência, o dia a dia. Através dos espiritismos, aprendemos que somos seres perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. fomos criados simples e ignorantes, mas nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos progredir. Temos em nós um sensor que nos alerta quando erramos. Quando a gente apronta alguma, quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa nos chama a atenção. é como se batêssemos em nós mesmos, nos machucando. Mas, mesmo sentindo na carne a dor dos nossos erros, ainda não cremos nesse pai de amor e misericórdia que está sempre a nos auxiliar, sendo necessário demonstrarmos a nossa pequenez aos seus desígnios. Olha só, Viriato Correia foi um escritor brasileiro que viveu de 84 a 1966. Ele nasceu no Maranhão. Ele nos conta três casos interessantes que o Richard Simonetti compilou nesse livro Um Jeito de Ser Feliz. O primeiro é o seguinte, olha que interessante, e Viriato Correia foi assim um palestrante importante na doutrina espírita. Ele participou da Academia Brasileira de Letras e em 1941 ele fez uma palestra, um discurso na Federação Espírita Brasileira quando ele cita esse caso que eu vou contar agora. tem um rapaz que ele conhece, que ele conheceu que faz a seguinte indagação ilustrando sua posição de orgulho negador orgulhoso negador que não passava de tolo ignorante lembrou a história do rapaz que procurou velho padre e em confissão disse-lhe que carregava um horrível pecado. Fala, filho, diz o padre, diz-te pecado que a misericórdia divina te absolverá. O rapaz ficou silencioso como sob o peso de formidável de culpa. Matastes? Perguntou o padre. Não! Roubastes? Não! Profanaste o lar da leio? Nunca paga. Mas que pecado é o teu? Interrogou o velho vigário. O moço deu um suspiro profundo e disse padre, meu pecado é um só, um único, mas um pecado enorme, horrível, colossal. O rapaz abaixou a cabeça, deu outro suspiro e continuou. Padre, meu pecado é esse. Sou orgulhoso como não há ninguém no mundo. Orgulhoso como ninguém foi ainda na vida. Vejo tudo abaixo de mim. os homens, quaisquer que eles sejam, por mais ilustres e por mais cultos, por mais autoridades que tenham, para mim não valem nada. Julgo tudo e todos inferiores à minha pessoa. E isso me dói, pai. Isso me faz sofrer. É um pecado que me pesa como um fardo. não é verdadeiro que é um grande pecado? O padre deu uma pausa. É, o orgulho é um pecado muito feio. Mas vem cá, meu filho, que razão tens tu para todo esse orgulho? És rico? Fui pobre sempre, respondeu o rapaz. Mas naturalmente és de alto estirco. Os teus pais são nobres. O meu pai é o açougueiro ali da esquina. E que talvez as mulheres que por ti passam suspirem, elas certamente disputam como se disputa um tesouro. Nunca mulher nenhuma olhou para mim, padre. Então, a razão é outra. É que tens imensa cultura, um grande nome conquistado nas letras ou nas ciências. Aí o rapaz fala, desde que saí da escola, padre, nunca mais abri um livro. O padre ergueu-se, vai, meu filho, vai para a casa sossegar. Não tens nenhum pecado. Não és orgulhoso. Nunca fostes orgulhoso. O que você é, é bobo. Parece piada, não é? Não é engraçado isso aqui? Mas realmente, gente, a gente tem que parar para observar o que que nós estamos fazendo aqui. Será que nós também não estamos como esse rapazinho aqui? Isso foi contado na Federação Espírita Brasileira em 1941 por Viriato Correia. Esse grande Viriato Correia. E outra história rapidinha, eu vou contar bem rapidinho por causa do tempo. na roça, no interior, as pessoas quando morriam, tinha que ver lá a pessoa, ficava em casa, e era muito comum isso. Ele também contou essa história. E todos iam para lá para família, se consolar família. E eles estavam relando uma pessoa, um senhor muito querido na comunidade, e quando deu lá por volta das duas da manhã, um senhor, né, todo prosa, estou indo embora. Aí, eu ir embora, no meio do velório, quando a gente chega, a gente tem que ir até o dia seguinte, ninguém pode abandonar o falecido, porque ele vai atrás. Aí, ele levou um choque, né, porque ele não sabia dessa história. A dona Maria, que estava lá no cantinho dela, observou e falou assim, moço, você vai sozinho, eu vou sozinho, afinal de contas, eu sou homem ou não sou? Vambora, não vou ficar. Vós, missê, vai deixar o defunto estirado no meio da casa e ir embora, tem certeza? com essa noite linda que está fazendo, cheia de lua numa sexta-feira. Duvido. Vós, missê, volta. Afinal de contas, eu vou ser uma criança? Eu sou uma criança? Vós, missê, volta. Aí, a dona Maria fala com as outras esse negócio de alma do outro mundo. É para nós, os matutos, que não lemos livros. Sou o seu doutor. Isso aconteceu com o próprio Elias. Seu doutor não acredita. Elas não bolem com ele. Ele volta, repetiu a dona Maria, e continuava lá na dela. Parti, todo interdigado, né? afinal de contas, ele era materialista, ele não acreditava em nada. Depois da morte, acabou. Aí, foi caminhando. Lá pelos 200 passos, ele começou a se sentir esquisito, deu uma coisa ruim por dentro dele, e ele voltou de perto. Ele não conseguiu continuar. mas, ele diz aqui, mas eu era materialista, senhores, não acreditava, nem podia acreditar em almas de outro mundo. O que é certo é que não pude dar 200 passos à frente. A brancura da lua, a solidão da estrada, os galhos, as flores das árvores, espelhando o brilho do luar, o pio das árvores noturnas, o vento, tudo me infiltrou numa tal mudança, um tal temor, um frio, uma compressão no peito, uma tonteira na cabeça, que ele voltou rapidamente. Quando ele chegou, ele foi recebido como? Todo mundo riu dele. Não falei que voltava? e ele materialista, ele não acreditava em alma do outro mundo, não acreditava em nada. Não acreditava em Deus, não acreditava em nada. A dona Maria só falou assim, eu sabia que ele voltava. Essa gente que estuda é toda assim, da boca para fora, uma valentia da boca para fora, mas na hora, na hora da coragem, cadê? passou a noite inteira envergonhado da minha covardia. Como for aquilo, ninguém estava mais escandalizado do que o próprio, o próprio Viriato Corrêa falando, e as minhas convicções materialistas e a sinceridade do meu materialismo. Como é que ele, né, podia enfrentar ele com ele mesmo se ele não acreditava em nada daquilo, né? Porque nós temos que ter certeza que Deus não nos abandona jamais. É necessário que demonstremos a nossa fé. Ele não nos abandona nunca sendo necessário o aprendizado aos princípios universais e sentiremos a sua bondade infinita sobre nós. Deus tem as suas leis a reger em todas as nossas ações. Se a violais, você é a culpa. quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, pois tiguloso vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração. Assim, em tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, por menor que seja o ato. Kardec cita nesse finalzinho desse item aqui, da questão 964, o seguinte. Um pai dá seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz, eis a regra seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Deite a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados de se dispensar a cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença que é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que nunca o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. Então, a gente observa que Deus é pai de amor e misericórdia, não nos abandona jamais. Agora, é importante que façamos a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte nos empenhando em nosso crescimento espiritual. Muita paz para todos. para todos. amém.